E aí pessoal, bem-vindos ao Tech News, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês uma dica de aplicativo bem interessante pra quem gosta de jogar games no PC. Lembrando que vai ter um post no site mais detalhado sobre esse aplicativo, então o link desse post vai estar na descrição, então você pode clicar e ir lá pro site e dar uma olhada depois que você assistir o vídeo. Ok, vamos lá. O aplicativo pra ajudar a tirar um pouco do lag ou até totalmente do seu game é um aplicativo da Razer, muito bom, muito bom mesmo, começando aqui pelo layout dele, o design tá muito bacana e vou mostrar por cima como ele funciona, tá? O link pra download também desse aplicativo vai estar no post, então fica mais fácil aí pra vocês. Aqui a tela inicial dele, ele mostra os games que estão instalados no meu PC. É claro, ele não reconheceu todos, mas por exemplo, se ele não reconheceu todos, você vem aqui nesse ícone mais e procura aqui nessa lista. Se não estiver aqui, você clica aqui em adicionar game e vai procurando lá na pasta do game e adiciona aqui manualmente. Mas os principais games estão aqui, tá? E pra você poder fazer funcionar aqui o esquema, né? Pra o aplicativo melhorar o desempenho do seu game, tirar um pouco do lag, você tem que iniciar o game por aqui. Então você vem aqui, escolhe o game e aqui vai ter o botão play. Se eu clicando aqui, ele abre o game por aqui e melhora o desempenho do seu jogo, tá? Vou vir aqui em utilitários e aqui tem a opção automatic bust. O que que faz essa função? Basicamente, se eu deixar aqui on, automaticamente ele melhora o desempenho dos meus jogos. Como é que essa melhora? Basicamente, falei basicamente umas 10 vezes, mas enfim. Ele desativa todos os aplicativos que estão rodando por trás, vamos dizer assim, do Windows. Coisas que não estão sendo utilizadas no momento. Ele fecha programas também que estão sendo utilizados no momento. Ele desabilita muita coisa no sistema, no Windows, pra melhorar o desempenho do seu jogo. O que que ele faz? Ele libera memória, libera espaço pro seu jogo rodar melhor e ter menos lag ou, dependendo do jogo, não ter lag nenhum. E tem aqui a opção de você fazer o bust manual. Você vem aqui e clica nele, nesse botão, antes de iniciar o jogo e ele faz aqui todo o processo. Mas eu recomendo deixar aqui no automático. Aí quando você abre o jogo por aqui, automaticamente ele já elimina aqui todos os processos que não estão sendo utilizados no momento. Então tá aqui ó, processos, serviços e tudo mais aí que tá rodando no Windows. Aqui em cima tem outras ferramentas, diagnóstico, tal, tal, tal. Depois vocês podem dar uma olhada. E aqui tem o screencast, que eu achei legal, né? Não tem nada a ver com melhorar o desempenho. Mas você pode, por exemplo, capturar aqui gameplays, né? A mesma função que o Fraps faz, que você pode fazer por aqui. Eu não testei essa função, então eu não sei se funciona bem ou não. Mas tem aí essa função também. Lembrando que você tem que criar uma conta, mas é fácil. Quando você inicia aqui o aplicativo, já aparece a opção pra você criar uma conta. Você cria. Aí vai um e-mail lá de confirmação pro seu e-mail que você colocou ali pra criar a conta. Você ativa e pronto. Já pode acessar aí o aplicativo e usar. Então, recomendo pra quem tem problema com lag, o jogo fica travando ou sei lá. Não custa tentar. Acredito que vai dar uma boa ajuda sim. E a Razer é uma marca muito forte na área de games. E com certeza ela fez um ótimo programa. Ok, então é isso. Acesse o post. Lá tem o link pra download. Eu fico por aqui. Um grande abraço e valeu!